Salve rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui eu quero deixar um aviso muito importante pra vocês, mano Esse vídeo aqui não é nem um tipo de dica de investimento, vocês não vão ficar ricos jogando isso aqui, rapaziada Lembrando também que isso aqui nada mais é do que diversão, então se vocês forem jogar, joga um dinheiro que não tá comprometido pras contas Um dinheiro que não vai te fazer falta, aquele dinheiro que tá sobrando, fechou, tropa? As plataformas que assinam são permitidas apenas pra pessoas maiores de 18 anos, então se você é menor, esse vídeo aqui não é pra você Salve rapaziada, primeiro vocês... Nossa, quase que eu quebrei meu PC Primeiro vocês devem estar se perguntando por que que eu tô segurando o microfone na mão É porque, tropa, o meu setup aqui, o meu estúdio tá em reforma e não tinha lugar pra mim colocar o braço articulado Então eu vou ter que ficar sem o braço articulado até a minha mesa nova chegar Por enquanto, alguns vídeos você vai ver eu segurando o microfone na mão Mas isso não atrapalha em nada, tropa, vamos focar no importante aqui, ó Hoje estamos no Fortuny Rabbit, eu jogo mais o Fortuny Ox, Fortuny Tiger, até mais o Fortuny Mouse do que o Fortuny Rabbit O Rabbit é o que eu menos jogo Só que como eu falei pra vocês, aqui a gente tem que ser neutro, não tem que ter um favorito, eu tenho que trazer vídeo de tudo pra vocês Então, hoje estamos aqui com 250 de banca, vamos tentar bater ali na nossa banca ali 400 400 a gente já para, já é um valor ótimo Pra quem não sabe o jeito que eu jogo ainda, tropa Eu começo com a bet mínima, no caso aqui, 50 centavos E vou girando até ele começar a pagar Começou a pagar algumas em sequência, eu acredito que é porque o jogo tá começando a distribuir Porque tem hora que ele só toma Então, começou a pagar algumas em sequência, eu aumento a bet um pouquinho Pra ter um lucro maior na hora da forra Quem quiser usar essa estratégia, pode usar Ninguém é obrigado a usar, rapaziada Vai de vocês aí, assistam os outros vídeos do canal Não tô prometendo pra ninguém que é 100% que vai dar certo isso aqui Porque até comigo já deu errado De 20 vídeos que tem aí no canal, duas vezes deu errado Você pode tá com azar e dar errado pra você também Mas você pode tá com sorte e dar certo pra você Mas vocês podem tá com sorte e dar certo pra você, fechou? Então, vou começar aqui ó, com 30 giros de 50 centavos Até ele começar a pagar, rapaziada Começou a pagar algumas em seguida ali, a gente aumenta a bet pra ter uma forra maior Será que já vai soltar um bônus aqui de começo? Já pra começar o vídeo? Se soltar bônus vai ser nas últimas rodadas, troca Nunca apaga de começo Ó, vai ser lá pra terceira rodada Tá na sexta ainda Se vem alguma coisa... Ah, vem agora, ó Mas eu acho que vai continuar pagando Lá pra terceira vai vir uma forra melhor, hein Será? Ó, tá na quarta já Ó, pagou aqui também Na quarta Agora tem que vir, filho Agora tem que vir Bora, parceiro Pagou também Vintinho Já tamo com vintinho ali, filho Começamos com 250 de banca Agora, vai, vai Vem a boa, vem a boa É, não veio a boa Mas veio uma boazinha agora Tá ótimo, rapaziada 33, mano Com a bet de 50 centavos Tá ótimo Tá ótimo Super mega ganha de 33,25 pra começar Tá ótimo, troca Ó, pagou aquela Pagou mais uma Mais uma Rapaziada, pagou 4 seguidas Contando com o bônus que a gente pegou Tá na hora de aumentar a bet Vou colocar aqui, ó 3 reais em de bet Vou jogar na cautelinha E colocar 10 giros Eu acredito que tá na hora de pagar Se for pagar, vai pagar agora É, eu tava errado Voltamos pra 250 de banca, rapaziada Vou botar aqui mais 30 giros Ó, tamo com um lose por enquanto Vamos ver se a gente vai sair no win ou no lose Tamo com um lose por enquanto Uma deu errado Vamos ver se as outras vai dar certo Esperar ele pagar aqui de novo Ó, pagou uma Pagou duas Pagou três Será que vai continuar? Parou já Parou, parou, troca Pagou duas agora, ó Três Mais uma Aí, ó Pagou três, troca Se vir o bônus agora Falei pra vocês, ó Pagou três seguida Na quarta ele já veio o bônus, mano Se a gente tivesse com uma banca alta aqui Com uma bet alta no caso A forra ia ser absurda, mano Cês viram, né? Pagou três E em seguida veio o bônus Ó Mano, se a gente tivesse com uma Uma bet alta Já veio 11 reais, troca Já veio 11 reais, filho Nossa, se eu tivesse aumentado a bet Já ia ser um win, mano Eu fiquei Eu fiquei Com a cabeça pensando de aumentar Duas agora, ó Três Mais uma Já tá bom, mano 17zinho já tá ótimo Mas se vir algo mais É melhor ainda, né? Aí, ó Veio, filho Vai Mano Que isso, troca 23 Batendo 25 já tá bom Será que vai bater? Não bateu Veio 23 Tá ótimo, rapaziada Tamo com 262 de banca Tamo com 12 reais positivo Então tá ótimo Bora Botar aqui até ele começar a pagar de novo De 50 centavos Tem que pegar o bônus, mano Já dei mole nenhuma ali Já perdi o bônus Com a bet baixa Era pra minha bet estar alta naquele momento Bora Mais 10 Até ele começar a pagar Tamo com um lose, tropa Tamo com um lose, filho Será? Um bonuzinho Vai soltar de novo Que isso? Tá vindo muito bônus, mano Que isso, rapaziada Vamos ver se vai ver uma forra É lá pra quarta A forra é lá pra quarta Quinta rodada não paga nada Aí, ó Tá vendo? É só vocês subestimar a plataforma Que ela vai e paga Vamos continuar falando aqui Que ela não vai pagar Ó, não vai pagar, filho Não vai pagar, parceiro Não vai Não vai Mas é pra pagar, hein Não vai pagar Não vai pagar Aí, ó É só falar que não vai pagar Que ele vai e paga Boa Vai, mais um Mais um É agora Ó, não vai pagar A plataforma não vai pagar Ele realmente não pagou 7,75 tá bom aqui também Bora Pegamos mais um realzinho aqui Botar 30 giros até ele começar a pagar Ó, pagou a de um real Pagou a de 50 centavos agora Pagou aqui um ganho até bom 2,50 Mais um Ah, não, rapaziada Agora tem que aumentar, mano E agora eu vou pra 5 reais, filho 5 reais Bora Bora, parceiro Bora É agora É agora Todo mundo, chate Aí vocês aí de casa Faz assim também, filho Que é pra vir Ah, boa 9 reais É agora Vai, 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 parceiro Aumentei a best Não Boa, bateu Boa, rapaziada Bateu, tropa Bateu, filho Falei pra vocês 160 Bateu A primeira eu perdi Na segunda eu não perco não, filho Na segunda eu não perco, parceiro 160 A nossa meta era 400 de banca, troca Tamo com 399 Deu um lose e um win Tamo empatado Tamo empatado Uma a gente perdeu da plataforma A outra a gente tirou da plataforma Então bora, rapaziada Mano, falta 40 centavos Pra gente bater a meta Vou jogar aqui de boa, ó 50 centavos Até bater Vai Até bater, filho Não é possível Não é possível Que ele vai tomar Tem que bater a meta, filho Tem que bater a meta Bora 393 Mano, eu acho que eu vou parar Porque eu já fiz uma forra agora E a plataforma vai querer só tomar Ele não vai querer pagar a outra de novo Será? Se pegar esse bônus é pra encerrar o vídeo Não Vou parar aqui no 390, eu acho Já tamo com um lucro de 140, troca Não vou ficar aqui atrás de 10 reais Não vou Parei Parei, rapaziada 390 A nossa meta era 400 Ficou faltando 10 in pra meta Na verdade ficou faltando 40 centavos pra meta Troca, eu quis continuar Só que como a plataforma me pagou muito bem agora Agora tá na hora de eles tomarem Lembra que eu sempre falo pra vocês Que tem hora que a plataforma toma E tem hora que a plataforma paga Agora eles vão querer só tomar, rapaziada Saí com 140 de lucro Então quer dizer que a estratégia deu certo Foi um lose e um win Só que a gente começou com 250 de banca A gente tá com quase 400 Então deu 140 de lucro No total a gente saiu no win E a meta foi batida, troca Na verdade não foi tão batida Ficou faltando 10 reais aqui Eu quero meus 10 reais, hein Enfim, troca Nesse vídeo aqui saímos com 140 de lucro Não saímos na perca Estratégia deu certo aqui agora Na primeira a gente foi trollado Mas tá tudo bem Mais de 20 vezes fazendo a nossa estratégia aqui Só 3 vezes deu errado Inclusive uma foi nesse vídeo aqui Que foi no começo Mas tamo ali mais ou menos 23 barra 3 Tá ligado? Então tamo no lucro, mano Caso você tenha vontade de jogar E não tem dinheiro pra estar colocando na plataforma Entra no meu grupo Que lá eu faço sorteio de banca Gratuita pra vocês Vou tá deixando tudo aí No primeiro link do comentário fixado Clicou ali Tem a opção de você jogar nessa plataforma aqui E tem a opção também de você entrar no meu grupo Lembrando Joga quem quer Joga com responsabilidade E meu grupo tá aberto lá esperando vocês Filho Só botar o nome na lista Que vocês já vão tá concorrendo a uma banca Quase todos os dias tem sorteio Só não faço sorteio quando não dá mesmo Mas de restante Quase todos os dias tem sorteio Então vai lá Faz a sua boazinha Faz a sua fé Totalmente gratuito Você não vai tirar nada do bolso de vocês Pra tá entrando no grupo I don't understand Tchau 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 Tchau